Hoje o desafio é ver quem faz mais dinheiro vendendo Coca-Cola. Tá valendo 5 mil reais. Vamos, vamos, vamos. O Telegrafão já mandou mensagem, já começou, galera. Partiu agora, só que esse negócio tá muito pesado, então eu vou trocar com câmera e ele vai levar. Hoje é meu parceiro. Beleza, valendo. Galera, começamos aqui as vendas e é muito bom começar agora. Por quê? Porque eu tô com um convidado aqui. Chega aí. Oi, velho. Então o que é teu nome? João. João também? Ah, eu sou o João Vitor. Ó, João, vou te falar uma coisa. Você falou que queria uma coquinha aqui comigo. Qual a Coca que você quer? Qual o tamanho da sua sede? Cara, você quer uma coquinha aqui, ó? Pequenininha. Duas dessas. Bom, meu povo, já cheguei aqui onde eu vou vender, ó. Não sei se vocês lembram, mas aqui eu vendi os itens da Copa do Mundo. E aqui tem bastante movimento e tem um colégio ali, que vai dar certo no horário. Agora eu tenho que pensar nesses preços, cara. Oi, moça, comprar uma coquinha hoje? Vai, vai ter que parar em um lugar pra vender, porque isso aqui tá pesado demais. Que medo. Oi, irmão, comprar uma coquinha hoje? Oi, moça, quer comprar uma coca hoje? Nossa senhora. Obrigado, cara. Meu Deus do céu. Cara, tem que começar a vender muito rápido agora, porque eu não tô aguentando carregar esse cu, né? Levar uma coquinha gelada, acompanhar o almoço, mestre? Eita, nós, valeu. Vamos comprar a coquinha, moça? Coisa boa, hein? Tá mais barato que no mercado. Quatro pila. Já vi uma coca dessa por cincão. Olha a coquinha gelada, hein? Hora do almoço. Coisa boa, hein? Levar uma coquinha, mestre? Valeu. Corre, Vital. Olha o negócio. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Bora, Vital. Eu acho que eu vou juntar algumas aqui, fazer um pack de 20 reais e vender na hora, assim, pra pessoa. O duro é que eu não tenho sacola. Talvez eu consiga sacola em algum lugar, pedindo. Hoje, tá muito movimentado aqui. E eu vou tentar achar alguma sacola pra usar. Fala, amigão. Tranquilo? Pronto, tá. Você não tem algumas sacolinhas pra me emprestar? Tem, putz. Você vai me ajudar demais, cara, que eu tô sem aqui. Ô, louco. Tudo isso, mano? Valeu, obrigado, viu? Me ajudou demais. O cara, antes que ele me dê ideia, ele me encheu de sacola. Agora são 11h30 da manhã, que é o horário que eles estão iniciando as vendas. Ou seja, eles têm até meio dia e meio. Uma hora pra fazer o máximo de dinheiro. Lembrando que quem conseguir fazer isso, leva 5 mil reais. Um outro detalhe bem importante é que eles precisam chegar aqui na toca até a 1h da tarde. Às 13h. Quem chegar um minuto depois, tá desclassificado. Fala, amigão. Tranquilo? Vou comprar uma coquinha pra você tomar uma. Eu tenho aqui vários tamanhos, cara. Qual que você gostaria? A de café? Olha, cara. Que legal. É que caiu o caminhão ali, daí eu peguei. Tô brincando. É a Coca-Cola do Resende. Ela é mais barata mesmo. Olha a Coca-Cola mais barata do Brasil, hein? Olha a Coca-Cola. Levar a coquinha, né? Só 3 reais. É, galera. Por enquanto nada, mas é aquilo. Não podemos desistir. De verdade, hoje é meu aniversário, gente. Poxa, o pessoal podia comprar logo no meu aniversário. Amigo, quer uma coquinha pra acompanhar esse salgado aí? Na promoção hoje, que é o mais barato que no mercado. Defende. Tem a caçulinha, que é 2 real. Lata, que é 3. Uma lata, mano. Opa! Uma latinha aqui pro meu amigo. Só não vou ter trocado. Eu devolvo no Pix aí qualquer coisa. Só não vou ter trocado. Olha, galera. Vou devolver pra ele 97 reais o Pix. Quer tomar uma coquinha hoje no trabalho? Estou vendendo barato. Esse barato é quanto? Eu estou vendendo a de 1 litro e mais 4 cocas latas por 20 reais. Dá 10zão pra casa e já leva tudo pra casa aí, o que vocês acham? Pode ser? Vai ter outro preço. Outro preço? Mas... Aí, ó. Já dividi aqui, amiga. Essa é a roupa. Ah, é? Ai, que legal. Essa aqui? Aí, uma brincada. Aí, obrigado, viu? Valeu. As únicas regras que eles precisam seguir são... Primeira regra. Eles não podem vender pra amigo ou pra alguém da família. Segunda regra. O preço mínimo de uma coca, eles precisam cobrar 2 reais. Terceira regra. Eles podem cobrar no máximo até 50 reais por pessoa. Ou seja, se eles quiserem vender 3, 4, 5 cocas, ok. Só que o máximo que eles podem receber é 50 reais por pessoa. A última regra, que é a mais importante, eles precisam estar aqui até as 13 horas. Um ponto. Aí, moça, vai uma coquinha? Tá baratinha. Vai uma coquinha, gente, pra refrescar? Tá baratinha. Todo mundo cagou pra mim. Eu vou ir pro fluxo. Fala, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês não querem comprar uma coquinha, cara? Agora, no horário do almoço, tô fazendo baratíssimo. Vai querer uma? É normal mesmo? É. Tá trincadíssima pra você, meu parceiro. Cara, eu tô me segurando pra não tomar as coca aqui. Calor da peça. Assim? Assim? Coca-Cola mais barata do Brasil. Só 3 reais. 8 leva as duas. Meu aniversário hoje, gente. Alô, minha vida. Valeu. Promoção maluca. 8 reais as duas, ó. Pra fazer a primeira venda. A coquinha gelada pra hora do almoço. Ai, meu Deus. Não vende nenhuma, Isa. Quer comprar uma coquinha? Vou, bora. Valeu. Quer levar uma coquinha pra casa hoje? Eu não sou o Rezende. Eu gravo com ele. 2 reais que você leva essa. Uta, entende. 10. 10 reais aqui. Vou ter que dar troco pra ele no fixo. Pode ser? Vem cá, meu amor. Vamos, compa. Tudo bem? Bem. Não tem Rezende. O Rezende tá aqui, ó. O Rezende tá no coração. Qualquer vez que ela tá maior? Eu. Ai, olha só. Você viu? Eu tô pagando. É isso aí. Eu tô pagando. Obrigado, tá? Nossa, cheiro de campanha. E aí? Como é que você tá, minha linda? Tô vendendo uma coquinha pra você. Você quer lata? 10 reais. Você quer lata? Não. 20 reais. Um litro e mais quatro do qualquer lápis. Não. Pra que eu quero tudo isso? Eu quero uma. Faço 2,50 pro cê. Aí. Amanhã, o aniversário? Sério? Você sabe que hoje é aniversário do Ian? Tô falando sério. Em algum semáforo perdido na cidade. Cadê o pessoal? 10 reais leva as três. Calma, gente. Sem briga. Não precisa disputar. Tem pra todo mundo. Coisa boa. Barateza. Pix. Me ajuda, pelo amor de Deus. Olha a Coca-Cola! Opa. Oi, moça. E aí, mozinho. O dia, moça. Oi, gente. Oi, moça. Quer comprar uma coquinha, não? Tem cara que gosta de uma Coca-Cola. Quer comprar uma coquinha hoje, não? Coquinha pra casa. Coquinha pra casa hoje. Coquinha hoje. Coquinha hoje. Mais barato que no mercado. Hoje, mais barato que no mercado. Mais barato que no mercado, hein? Acabou de bater 30 minutos. Ou seja, já foi metade da prova. Então, eu vou ligar pros três pra ver como que eles estão saindo aí com a venda das Coca-Cola. Vocês vão ver o Ian primeiro. Eu vou colocar uma regra aqui pra eles começarem a prestar atenção ao celular. Quem não atendeu o celular, perde 5 reais na competição. A de um litro? Eu tô fazendo 8 reais. E aí, como é que você tá? Eu tô ótimo, meu senhor. Tô bem, tô bem. Cada vez é uma coisa diferente. Total, velho. A Simone tá vendendo tudo pra mim aqui. Vamos ver, vamos lá. Vamos ir na Coca-Cola aqui. Ei, gente, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu não tô vendendo fruta. Eu tô vendendo Coca. Você quer uma coquinha de tamanho? 3,50 normal. Essa aqui, no caso. Esse aqui, um café, o negócio é brabo. 3, né? Ih, pegou. Não sei o que vai acontecer. E aí, tudo bem? Vai querer uma coquinha? Você vai pra você. Como que é teu nome? Prazer, Vitória. Ó, qual o tamanho da tua sede, Vitória? Você quer uma pequenininha, uma normal? Se quiser levar pra mamãe também, eu faço desconto. Ah, você quer de 600? 600 que eu vou fazer pra você. 15 reais. Tô brincando. Queria ver se ia negociar. Irmãozinho, não quer levar mais umas coca aí dentro, não? Já vender pros caras, já direto? Que perfeito. Isso aqui, coquinha hoje. Rapaz, sinceramente, eu não tenho. Eu também tenho insistência. Deixa comigo. Oi, meu anjo. Quer levar uma coquinha hoje? Quer não? Tá bom, obrigado. Tô vendendo umas coquinhas. Quanto você quer? 5 reais? Pode ser? Pode. Gabriel, tamo junto, mano. 10 a 3. Só pra você. Vai, vai, vai. Primeira venda. Rapaz, tá calor, viu, anjo? Vem que tá pegado. Tá pedindo uma coquinha esse lanche aí. 2 reais só. Olá, boa tarde. Vamos comprar uma coquinha? Às 3 eu tô fazendo 10zão. Ai, meu Deus. Olha a pequenininha. A pequenininha, aí, ó. A coquinha, mestre? Claro. O mínimo que eu posso fazer é 2. 2 reais eu faço a pequenininha. E 10zão às 3. Vamos lá, tá parado. Nós aceitamos pix, moedas de ouro, moedas de prato. Vai comprar a coquinha? 10zão. Eu tenho troco. Valeu, ó. Eita, pega. Aí, ó, uma coquinha. Tchau, coquinha. Quanto que é coquinha? Cara, eu tô fazendo 3,50 lata normal. É mais caro do meu serviço. Por quê? Quanto que é? Mentira. Mentira, você sabe que eu sei que é mentira. É verdade. Puta, cartão não passa, mano. Tá, aceita o pix. Se a pix eu aceito. Aí, gente, já pega, já revende. Já vamos fazer uma coisa boa. Aí, ó. Valeu. Qual a diferença dessa coca? Diferencial que a gente colocou sal grosso. E, irmãozinho, quer comprar uma coquinha hoje? Oi, oi, tudo bem? Quer comprar uma coquinha hoje? Mais barato que no mercado, hein? Inscrito tem desconto. Eu dei uma cansada aqui, galera. Então, sabe o que eu vou fazer? Tomar uma coca aqui. Pra ver se dá uma empaginada. Oi, moça. Quer comprar uma coquinha? Tá geladinha, galera. Quanto você quer pagar nisso aqui? Não, aí também é calma. Dois reais vale aquela pequenininha de garrafinha, pode ser? Pode ser. Aí, ó. Irmão, obrigado, viu? Aí, galera. Mais uma venda. Bom moço pra vocês aí. Valeu pela ajuda. Irmão, quer uma coquinha hoje? Vamos naquele pão de ônibus lá. Quer levar uma coca? Quer levar uma coca? Coquinha, né? Quer comprar uma coca? O que eu recebi de hoje não, hoje é brincadeira. Hoje não, hoje. Coquinha, coquinha. É até desanimando. Eu vou falar coquinha. Fiz aqui a contagem dos produtos. Tem algumas sobrando aqui, mas é o seguinte. Acabando o tempo, faltando dez minutos, eu vou fazer promoção. Tudo a dois reais, eu vou começar a vender tudo. Amigão, vai uma coquinha hoje. Gelada, trincada. Fuse, mano. Trincada. Sem nada, velho. Sem nada, nada, nada. Nem dois reais você tem. No Pix eu tenho. Tem dois reais aqui, ó. Já é uma coquinha gelada aqui, ó. A gente vai uma coquinha aqui, geladinha. Tô vendendo barata. Pode ser? É, pode ser? Aí sim, cara. Aí sim, hein? É nóis. Valeu. Ai, gente, tudo bem? Tudo bem. Nossa, vocês estão comendo. Vocês precisam numa coquinha? Eu tô vendendo coca aqui barata. Baratíssimo, baratíssimo. Pode estar? Três reais. Não sei pra mim, faz. Com que eu mando isso. Prazer, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu posso ficar devendo um real pra você? Pode, pode. De verdade, desculpa, viu? Eu tô sem trocados, tô sem nada aqui. Mas, enfim, valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Acabou de um hito. Agora vai ser dezão assim. Ficou de seiscentos. Vamos levar a coquinha hoje? Barateza, hein? Hora do almoço. Uma coquinha gelada, hein? Menininha. Três. Eu também tô. Vamos levar a coquinha hoje? Promoção maluca. As três por dez. Eita, tava no jeito. Olha que tá quase que eu perdi a boca. Olha a Coca-Cola! É três por dez pra o brasileiro ficar feliz. Bora levar a coquinha, mestre? Só dois pila, pequenininha. Ai, meu Deus. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí. Valeu, tamo junto. Ó os clientes esperando, Vital. Pequenininha tá dois. Essa aqui tá quatro. E essa aqui tá três. Não quer fazer um pacotão? Esses dezão aqui, não? Pode ser. Pega essas duas. Café. Cada dez metros eu vou recarregando as energias. Você fazia uma consulta comigo, eu compro uma coquinha do almoço. Quanto tempo demora a consulta? Eu pego a dez minutos. Quanto você quer pagar nessa aqui? Sete. Sete é negócio fechado. Eu dou a dez. Aí, galera. Convidei as sete reais para as quais elas merecem. Elas me trataram super bem aqui. Foram super educadas comigo. Se higienizar os óculos, é gratuito. Dá tempo? Galera, ó. Vou higienizar meu óculos aqui pra eu enxergar melhor. Certinho? Eu quero dar uma foto com você. Lá bem vista? E aí, gente, tudo bem? É, tudo. É que você devolveu dois reais a qualquer três. É. Você devolveu dois reais. É, e eu não tinha um real de troco. Ela te deu dez. Não é três? Tá certo, né? Meu Deus. Aqui, ó. Pronto, agora eu tenho certinho. Nossa, foi mal, gente. Desculpa, viu? Nossa senhora. Eu quase furtei muito as duas meninas. Levar a coquinha, mestre. Refrescar. Dez a nós três. Nove, foi. Nove? Aí, pronto. E na negocia ficou suando igual um gambá. Mais um combo. Olha a Coca-Cola! É três por dez. Pra acabar. Eu tenho esse sobrenome aí. É? Também. Será que a gente é parente? As três por dez. Só pra eu ir embora. Olha a Coca-Cola. Cadê? Vai levar? Corre! Um beijo pra você mandar um beijo pra Maria Luísa e o João Miguel. Um beijo. As três últimas. Levar a coquinha, hora do almoço. Coisa boa. Tá três pila cada. Eu ir embora, descalor. Ai, vamos ver. Às vezes vai sair uma ali. Três, tem. Aí. Normal? É, as últimas duas. Dois reais cada. Fiquei maluco. Estamos com o tempo ainda de sopra. É meio dia e meio pra vender. Agora é só meio dia e quatro. E aí? Vamos fazer um negócio? Você vende a marmitex e a venda a Coca. E você compra a minha marmitex e eu compro a sua Coca. Ô, Glória! Ó, que dá pra gente fazer isso, hein? É, quer ver o cardápio? Então vai. Purezinho de batata, calabresa, macarrão alho e óleo e bolinho de carne. Hum... Penta no fogão a lenha. Aí, ó. Tá na mão já? Pode tirar foto com você? Claro, vamos lá. Pra já. Aí, nós. Tamo junto, irmão. Valeu. Cara, preciso fazer um combão agora. Só preciso achar a pessoa certa. Amigão, vai uma coquinha hoje. Coquinha aqui barata. Eu tô fazendo promoção no maluco. Eu tô vendendo a de um litro e uma lata por 10 reais. Eu sou vendedor, eu vendo bolo. É mesmo? Aí, ó, viu? Olha lá, vende copa e coca. Ah, eu vou pegar uma coca pra mim. Puta, aí sim. Vai pegar pra quem? É a minha mãe, mano. Ah, pra tua mãe. Boa. Você quer pegar as duas? Tô fazendo a promoçãozinha? A promoção de 10? É. Pode ser. Aqui não quer, eu acho. Ô, ali, ó. Né, essas duas últimas eu tô fazendo 2 reais cada. Esse aqui, ó. 2 reais, tipo? Ixi, não vou ter. Mas se você quiser dar 1 real de gorjeta, assim, a gente, né? Tá bom. A gente aceita também. Já comprou as últimas duas coca. Temos tempo pra caramba. Agora é voltar pra toca. Torcer pros caras não terem feito mais dinheiro que eu, né? Já tá na... Mais da metade da venda. Como que foi? De venda. Você vendeu tudo? De venda. Tá voltando pra toca já. Caraca. Tudo é vazio, meu amigo. Horário do almoço. A galera saindo do restaurante só com a marmita e sem a coquinha gelada, fi. Nossa, velho. Mano, eu sabia que coca ia ser bom, velho. Quer uma coquinha, irmão? Mais barato que no mercado, hein? Comprado o João, você pagou mais caro, sabia? Você pagou quanto? 2 real. Ah, não. Pagou valor justo. Ele tá diminuindo o preço. Vou ter que encontrar o João Vitor. A gente vai ter que vender do lado. Quer comprar uma coquinha? Comprar uma coquinha, mano? Nós temos mais 20 minutos de venda. Tá complicado, viu? Coca. O mercado é de 1 litro e 10. Paga 7 aqui, hein? Qual que você quer aqui, ó? Você tá vendendo direto agora. Você quer 7? Tem copinho descartável. Ó, produção. Não tem copinho descartável. Agora o pai tá conseguindo carregar e fazer até um exercício físico aqui. Oi, gente. Não quer comprar uma coquinha hoje? Tchau, pai. Essas meninas, elas se concentraram pra falar não. Oi, gente. Ah, já compraram uma coca do João Vitor, né? O meu é mais barato que o dele, tá? Pedro Afonso tá me ligando. Cara, eu tava tentando roubar uma venda do João Vitor aqui. Caraca, mas como assim? Vocês dois tão no calçadão aí? Não, então. Eu comecei lá embaixo, velho. Tava difícil. Aí eu vim andando pra cima. Mas eu não tô encontrando ele. Já passou e vendeu pra todo mundo. Você tem coca aí pra vender ainda? Cara, tá assim... Vixi! Mano, você tem 15 minutos. Você sabe disso. Opa, consegui uma venda aqui agora. Oi, cara. Tudo bem? O João foi o único que não ouviu o meu áudio falando 5 reais. Então, assim, pode ser que ele não atenda o celular. Vamos ver. Ó, vou fazer um precinho bom pra você. Vou fazer 10 reais pra ela. Essas três cocas aqui. Aê, é isso mesmo. Só que eu não tenho sacolinha aqui. Mas, ó, 2 reais. Então, eu tô vendendo pra vocês. Aê. Tudo bem? Posso ficar. Quanto que eu tenho aí? 10. Pode ser? 10. Fechou? Um beijo, meu anjo. Tamo junto. Temos agora a coca de café. Coca de café é 2 reais. Vendi tudo. Tô tão feliz porque no último vídeo eu fiz um lucro, acho que, de 3 reais. Dessa vez eu espero ter ganhado. Vamos torcer pra algum deles chegar atrasado, fazer bem o dinheirozinho. E eu conseguir ganhar. Graças a... Hey, my friend. Não perdeu os 5 reais, hein? Deu bom. Imagina, cara. Sempre atendo o celular. Quantas cocas você tem aí? Tô assim, ó. Caraca. Tem algumas aí ainda. Tenho 4 e mais 2 de 1. Você tem 15 minutos pra vender tudo isso. O Ian já vendeu tudo e tá voltando pra toca. O Caio e o João tão praticamente no mesmo pé. Falta pouquinho pra eles venderem e tal. Só que esse pouquinho pode fazer diferença. Só que eu acho que eles vão conseguir vender. Não dá pra saber. Só que eles nem saíram ainda do lugar que eles tão vendendo. Então eles têm meia hora, 40 minutos pra chegar aqui na toca. Vamos ver, cara. Vamos ver quem que vai levar os 5 mil reais. Quero pedir a ajuda de vocês. Falta 8 minutos pra acabar o desafio aqui de vendas. E eu preciso vender essas últimas duas cocas aqui. Tô fazendo promoção aqui. Eu tô fazendo 10 reais. Vocês levarem. Eu tenho sacola pra vocês. Vocês não querem me ajudar? Juntar aí vocês quatro. Só pra dar uma... Ah, não. Sério, gente. É rapidão. É só um negócio pra ajudar no coração mesmo. Tá sem nada? E você, meu irmão? Você tem uma cara de esperança? Cara, leva essas duas aqui, então. Eu tô indo atrás da galera da escola. Que a galera da escola sai na fome. Já foi, já. Nossa senhora. Vocês são dois anjos na minha vida. Quer comprar uma coquinha de café? Tô vendendo a 2 real. Tem um pouco sorte do carro aí. A gelada. Gelada, gelada, gelada. Duas, duas, quatro. Quatro. Acabou com tudo. Um calor desse. Irmão, obrigado. Tamo junto, hein? Amém, você também. E você acabou. Leio dia 24. Tempo tranquilo pra ir pra casa. Valeu. Obrigado demais. Vocês me salvaram. De verdade mesmo. Boa tarde pra vocês. Valeu. Foi, mano. Foi, foi, foi. Meio dia e meio. E acabou o tempo. Acabaram as cocas também. O dinheiro tá no bolso. E agora partiu. Toca. Cinco minutinhos. Tranquilo, calmo. Vendemos tudo por um preço acessível. Mas, quem sabe no final, a alegria das pessoas faça eu ganhar novamente. Aí, gente. É o seguinte. A gente tá aqui parado no trânsito. E tá aqui, ó. Falando meio dia e 59. Quando a gente estiver chegando, né? O Waze tá falando isso. Eu acho que eu consigo diminuir. E outra. Meio dia e 59. Ele tá falando pra chegar lá no condomínio. É chegar na casa. É mais alguns minutos. Então, eu preciso diminuir o suficiente pra isso. Pela primeira vez, eu realmente posso ser muito desclassificado. Mas, eu tô acelerando aqui pra justamente dar tempo de chegar. E eu acho que vai dar. O Ian e o Caio já chegaram aqui na casa. E só falta o Joãozão. O lance é que, assim, agora são meio dia e 58. Como vocês podem ver. Ou seja, ele tem menos de dois minutos pra chegar. Ou ele já vai ser automaticamente desclassificado a prova. Galera, falta, mano, um minuto. Falta um minuto. Um minuto. Tá faltando 20 segundos. E o João Vitor tá chegando aqui. 20 segundos. E... Chegou. Chegou. Caraca, gente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mano, faltando 20 segundos. Joãozão chegou, velho. Conseguiu chegar a tempo. E agora a gente vai ver quem conseguiu fazer mais dinheiro. Então, agora, vamos ver quem realmente ganhou os 5 mil reais. Joãozão chegou no final. O que aconteceu? Eu errei o caminho. Vamos ver quanto que você fez de dinheiro, Ian. Vamos começar com você. Não tinha 10 reais? Não, não tinha 10 reais. 1, 2, 3. 5 reais. 15 reais. 35 reais. 55 reais. 57. 67 reais. Você, Caio, você vendeu tudo? Vendi tudo. Eu tenho que tirar isso daqui. Eita! Isso aqui foi que eu dei de pix de troco, entendeu? Então tá voltando pro meu bolso. 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais, 60 reais, 62, 64 reais. Se o Caio fizer 3 reais, ele já empata com o Ian. Qualquer coisa a mais, ele já passa. Quanto você fez de pix? Eu devia ter vendido a coca que eu tomei. Nossa! Ele fez 2 reais de pix! Literalmente por 1 real. E agora é a vez do Joãozão. Se o Joãozão fez mais de 67, ele ganha, senão ele perde. 10, 20, 30, 40, 50, 55. 55. Agora só 12 reais pra ganhar. 16,50! 5,000 reais pro Joãozão! 5,000 reais pro Joãozão! 5,000 reais pro Joãozão!